Olá, advogadas e advogados da nossa subsessão de Suzano. Eu venho aqui para pedir o seu apoio, o seu voto ao Wellington da Silva Santos, nosso candidato a presidente pela Chapa 1 nas eleições da subsessão de Suzano, agora no dia 29 de novembro. E em São Paulo, por óbvio, para dar continuidade ao trabalho sério, competente e com experiência, as mãos firmes de Marcos da Costa e toda a sua equipe. São Paulo, Chapa 12, Suzano, Chapa 1, Wellington da Silva. Conto com você!